Você é brava, Mari? Muito. Eu sou brava. No trabalho, vida pessoal, tudo ou mais no trabalho? Não, eu sou brava. Eu sou exigente. Porque eu sei exatamente o que eu quero. E aí quando as coisas não funcionam... Lógico que eu não grito, eu não perco isso aqui, mas eu... Sabe, eu dou uma... Em relacionamento, eu sou bem brava. E o que te tira do sério? Pode ser no trabalho, no relacionamento. O que te tira do sério? Fala, gente, não, peraí. Ei, ei. Sabe o que me tira do sério em relacionamento? Quando a pessoa não fala. Nossa, eu fico louca. Por exemplo, eu chego pra você e falo. Ó, eu não gostei disso aqui, assim, assim, assado. Eu sei que você também não gostou do que eu fiz ali, não sei o quê. E vamos conversar. Meu ponto de vista, tá? Te entreguei aqui meu ponto de vista. O que você tem pra me falar? Nada. Eu falo, oi? Como assim você não tem nada pra me falar? Você não tem nada pra falar? Não, mas como é que eu vou... Como é que nós vamos chegar num acordo? Eu tenho pânico disso. Eu tenho pânico de orgulho, porque eu sou zero orgulhosa. Eu tenho pânico de joguinho, porque eu não jogo. Eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu quero. Eu não espero a pessoa fazer. Eu não espero a pessoa falar. Eu vou lá e faço. E eu espero isso do outro, entendeu? Eu espero que o outro faça o mesmo. Eu não vou ficar esperando o seu orgulho passar pra você se situar e falar o que você quer, o que você deseja. Deixa o orgulho de lado. Fala. Então, isso me tira do sério. Ô Mari, e o que você, atualmente, você acha mais confortável? Tá num relacionamento mais low profile, que o cara não é do meio, que é uma coisa ali, sem seguidores, perfil fechado, não sabe nem nada. Ou um namoro mainstream, que a galera adaptar com... Ai, a Maria namora não sei o que, foi flagrada não sei aonde. Hoje em dia, o que você se sente mais confortável, tá? Então, a vida toda eu fui do mesmo jeito. Eu nunca oscilei, assim, nessa opinião de, ai, agora eu quero uma coisa mais pros holofotes. Não, eu sempre fui muito discreta. Sempre. Eu já vivi relacionamentos e já fiquei com pessoas que ninguém nem sonha, que não sabem, que, assim, às vezes nem as minhas melhores amigas ficaram sabendo. Quem é? Um nome, um nome. Não, isso dá vida, isso dá vida, assim. Não é do meio. Pode ser do meio, pode ser de tudo. E eu sempre fui muito reservada. Eu já namorei, eu já namorei tempos com pessoas e que ninguém ficou sabendo. Que eu estava num namoro, num relacionamento, que eu tava praticamente morando junto e ninguém ficou sabendo. Como você conseguiu esconder? Porque eu sou a primeira a falar, eu posso, eu faço um bumerangue. É muito difícil eu postar, é muito difícil. Eu sou muito reservada quanto às minhas relações. Muito, muito reservada. Porque eu acho que é isso. Você tem que saber até onde você sustenta cada coisa. Então, se você expõe demais a sua vida, você tem que estar aberto para as cobranças que as pessoas vão fazer e para os pitacos que as pessoas vão dar. Então, você está pronto para passar por isso, sabe? É isso que você deseja? Então, cuidado com o que você oferece, com o que você abre para o que você vai receber de volta. Não adianta você expor demais, abre demais e falar, ai gente, não, não façam isso comigo. Não falem desse jeito. Mas você está falando assim de você. Você abre precedente para as pessoas falarem. Então, a gente tem que cuidar disso. A gente tem que saber aonde é o ponto de equilíbrio e até aonde eu dou abertura para as pessoas fazerem comigo o que elas desejam. Porque internet, principalmente, é terra de ninguém. E o que vai te atingir? Até onde você tem o seu psicológico preparado para receber aquilo que o outro tem para te oferecer? Então, a gente precisa se conhecer. Você tem que estar bem com o seu emocional. Principalmente nós que somos pessoas formadoras de opinião, pessoas públicas. A gente tem que saber, a gente tem que estar preparado. Então, assim, não sei se às vezes eu prefiro deixar para mim esse lado, deixar para a minha vida pessoal, para as pessoas não interferirem, sabe? Se é uma forma de defesa ou se é porque é o meu jeito mesmo e eu exponho mais o meu trabalho, já está tão exposto, né? Do que a minha rotina ali com uma outra pessoa. Para vocês terem uma ideia... Nossa, vou contar uma coisa aqui. Conta! Vai ver a tua aguinha, recupera. E trau! Vral! E trau! Gente! Ó! Atenta! Então, a última pessoa que eu me relacionei, vou contar para vocês como foi. Tá. Foi ano passado. Eu estava na minha cidade, em Araxá. Eu fui na farmácia com o meu pai. E eu cheguei na farmácia de carro com o meu pai e falei, não vou descer. Vou ficar aqui te esperando. Você comprar o que você tem para comprar. E a hora que o meu pai voltou para o carro, que a gente ia sair com o carro, passa um menino na frente do carro, falando no telefone. E entra numa caminhonete. Aí eu fiz assim. Pai, quem que é esse moço? Aí meu pai. Que moço? Ó o menino aí, ó. Vai entrar na caminhonete, você não vai ver quem que é. Quem que é? Aí ele, ah, é o filho da fulana. Que interior é isso. Que interior é isso. Eu ia já perguntar, seu pai é prefeito? É o filho da fulana. Aí eu falei, eu preciso falar com esse menino. Eu tô gostando dele. Eu tô gostando desse menino. Muito novela, né? Aí meu pai falou assim, precisa falar o que com o menino? Doida. Eu preciso falar com esse menino. Como que eu faço falar com esse menino? Aí meu pai, ué, sua tia que tá lá em casa, é muito amiga da mãe dele. É, chega lá e pergunta pra sua tia, mas nossa, meu pai, o que essa menina tá falando? Aí cheguei em casa, falei, tia, vi um menino passando ali na porta da farmácia. É o filho da fulana? Ela falou, é. É, pelas características que você falou, ele é o filho. Falei, então liga pra ela. Aí pegou o telefone, ligou. Falei, oi, tá bom, é a Mariana Rios. Aí ela, oi, tudo. Falei, então, eu acabei de ver seu filho na farmácia, saindo da farmácia. Aí ela, ah, é. É ele mesmo, que ele tá aqui em Araxá, ele não mora aqui não, mas ele tá aqui. Era ele mesmo. Eu falei, então, ele namora? Aí ela, namora? Falei, pois é, mas eu tô sentindo que vai terminar. Quando terminar, você me avisa? Aí ela, aviso. Falei, então tá, beijo, obrigada. Desliguei. E fui, voltei pra São Paulo depois disso. Tá, desliguei, fui atrás, deixei quieto. Menina, namora. Mas fiz uma pergunta, pergunta que eu queria fazer. E tá, voltei pra São Paulo. Duas semanas depois disso, chegou uma mensagem pra mim. Mariana, fulano está solteiro. Aí eu, qual é o Instagram? É tal. Cheguei no Instagram, Instagram fechado. Aí mandei. Oi. Grito assim, oi não. Mandei, quando estiver em São Paulo, avisa. Diretaça, meu amor. Eu amo. Sabe o que ele escreveu? Tô aqui. Fala um dia que eu vou. Aí eu, terça. Ok. E acabou o assunto, isso era uma quarta. E acabou, morreu o assunto. Eu tava em casa, bebendo com as minhas amigas. E mandei esse negócio. E ninguém nunca mais falou nada. Deu segunda-feira. Eu não botei isso na minha cabeça, deixei quieto. Porque foi uma coisa muito, muito nada a ver, assim. Do nada? Do nada. E aí, quando deu terça-feira de manhã, a minha prima me liga e fala, você tá lembrado aqui hoje que você marcou o encontro com o menino? Eu falei, não, bem. O menino. Falei, por que você nunca me falou da existência desse menino se você sabia quem que era ele? Porque ela conhecia. Falou, porque você tem 70 anos e o menino tem 10? Aí eu, quantos anos o menino tem? Ela, ele é 12 anos mais novo que você. Falei, o quê? Ele é 12 anos mais novo que eu. Falei, é. Falei, não, mas agora que eu sei que o menino vai vir mesmo. Olha o jeito que eu mandei a mensagem. Eu nunca tinha feito isso. Nunca, nunca tinha feito isso. Ah, você não tem esse hábito de flertar no Instagram. Não, não. Não, não faço isso. Eu nunca fiz isso. Mas me deu um negócio, uma vontade de falar com o raio do menino. E aí, a hora que eu desligo o telefone com ela, chega uma mensagem dele. Mari, estou pegando estrada. Me fala a hora que você quer encontrar. Aí eu, Jesus amado. Eu não transpiro. Eu comecei a suar na nuca. Eu suava. Eu falei, meu Deus, o menino está vindo. O menino está vindo. O que eu vou fazer? O que eu vou conversar com essa criatura? Falei, o que eu vou falar com esse menino? Não tem cabimento eu fazer isso. E se eu não gostar da voz do menino? E se o menino for bobo? O que eu converso? O que eu faço? Deixei a amiga Fabiana de prontidão. Falei, Fabiana, qualquer coisa eu vou falar que você desmaiou e eu preciso te acudir. Porque eu estou desesperada. Eu comecei a ficar desesperada. E eu trabalhava naquele dia. Eu falei, ó, pode ser oito horas da noite. O meu trabalho, eu não conseguia raciocinar o povo, focar o povo, Mariana, tal coisa. Eu, hã? Oi? Eu estava desesperada. Perdida no personagem. Perdida. Cheguei em casa, organizei as coisas, pedi um japonês. Toca a campainha, o menino. Aí eu, gente, o que eu fiz isso? Meu Deus. Abri a porta. Aí eu, tudo bom? Eu tinha visto o menino passando, gente, até então. Falei, tudo bem. Quem que é mais louco? Eu ou você? Aí ele, eu, né? Que peguei 600 quilômetros de estrada. Você ficou em casa. Aí eu, ah, gostei dele. Caralho! Aí ele entrou, a gente começou a conversar e tinha um monte de amigo em comum, de história em comum e tal. E as famílias se conheciam, mas eu não conhecia ele. E eu não conhecia o pessoal dele ali. Meus pais conheciam. E aí, a hora que eu vi, gente, eu e esse menino, a gente ficou junto. Mas a gente ficou junto, tipo, cinco meses, seis meses, quase com casamento. Assim, ó. Aí chegou uma hora que teve que acabar, né? Mas por quê? Porque muita diferença de vida, muita diferença de objetivos, de tudo, assim, de vida mesmo, sabe? Ele mora lá, eu moro aqui. A minha vida é muito louca, gente. Eu não paro. Do nada, eu tenho que morar dois meses no Rio. Do nada, eu tenho que morar dois meses em Paraty. De repente, aparece um trabalho amanhã, eu tenho uma viagem marcada com a pessoa amanhã, eu tenho que desistir da viagem. É assim, a pessoa, além de tudo, ela precisa ser muito compreensiva. Inflexível. É, é muito complicado. Enfim, esse foi o meu último relacionamento. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri